Se eu não sei, amor, como te hei de amar, que o mundo não tenha, que o mundo não tenha De nós que falás Dá-me um beijo, morena, dá-me um beijo, dá-me um beijo, morena E não tenha espelha, outro toma lá Outro toma lá No meu coração, dá-me um beijo, morena, e não tenha espelha, dá-me a tua mão Os olhos que olham pro chão de vagar Esses é que são, esses é que são firmes no amor Dá-me um beijo, morena Dá-me um beijo, dá-me um beijo, morena, e não tenha espelha Dá-me um beijo, morena, e não tenha espelha, dá-me a tua mão Dá-me um beijo, morena, e não tenha espelha, dá-me a tua mão Dá-me um beijo